TV Portugal. Todo o mundo português. Reportagem. Cascais elevado às pessoas. Acima de tudo estamos aqui em mais uma oportunidade de ter a Casa das Histórias Paula Rego viva e bem viva depois de muitos arautos terem desejado até que de alguma forma acabasse a Casa das Histórias Paula Rego. Aqui estamos numa exposição que tem uma particularidade muito interessante porque tendo vivido em tempos diferentes Rafael Bordal Pinheiro e Paula Rego há aqui uma aproximação do seu talento e do gênio dos dois que quase que nos levaria a pensar que se tivessem vivido o mesmo tempo muitas destas obras tinham saído de tertúlias, não de conversa, não de troca de ideias, mas de tertúlias de desenho. De facto, termos aqui em Cascais este privilégio e conseguirmos mantê-lo e através desta exposição é uma forma também de nós cada vez mais afirmarmos de que para nós a Casa das Histórias Paula Rego é uma âncora a nível da cultura e uma âncora que projeta e nos torna também em Cascais mais sustentáveis, até porque no momento em que acabamos de ser premiados e reconhecidos como um dos destinos mais sustentáveis do mundo e muito especialmente um dos 100 mais sustentáveis do mundo e um dos 10 mais sustentáveis da Europa, de facto eu não acredito que nós também atinjamos valor de sustentabilidade sem uma aposta na cultura. e por isso mesmo também a importância de estarmos aqui numa relação improvável entre Paula Rego e Rafael Bordal Pinheiro, como também muitas outras relações improváveis, mas que se percebe que quando há talento, quando há genialidade, de facto o resultado é este e é um resultado extremamente positivo. Esta reportagem contou com o apoio de...